E bem pessoal estamos aqui em mais um dia de vida de jogador Estou aqui na empresa do meu primo Estou aqui na empresa do meu primo do meu agente Já sei bem como é que é Estou aqui mais em um dia na minha vida de jogador Está aqui um gajo a tirar fotos O meu primo é fotógrafo Fotógrafo e agente de... Dos jogadores Aliás isto é um jornal Tem mais ar de jornal do que outra coisa Não não Isto é o meu escritório do contrato Eu vou ser honesto Eu não sei onde comprar essas suprimentos Mas eu sei quem vai nos dizer onde comprar Se puxarmos os botões Fiquei meu irmão do meu amigo E sujei-o 2 segundos depois disso Eu tenho o local que precisamos É um jogo difícil contra o Benfica Perdemos Vamos ver se agora contra o Rio Ave Perdeu contra o Benfica O que é mais grande Gosto de goles vamos ver Agora vamos só aqui tratar dos negócios Que mais logo tenho um jogo importante contra o Rio Ave E tem que ser um jogo para tentar fazer subir o Nacional mais na tabela, tentar pôr o Nacional um pouco mais acima da tabela, que tem sido complicado. E também estou a fazer uns serviços extras, para poder conseguir ganhar dinheiro para comprar mais um carrinho por aí. E ainda se preocupem que o posto estava ali bem. E agora há cerca também. Há cerca também está ali bem. Estava ali bem, na hora de chegar. Reparaste, não reparaste? Só que agora eu não peço quase um tudo. Bem, vou fechar mostrar o carro. Já está um bocado do ar a descoberto. É normal pessoal. É que o meu primo sofre de claustrofobia, então precisa de sítio para circular o ar. Exatamente, pois. E isto de uma pessoa que tem claustrofobia, é muito complicado. Já te dei mais respiração. E onde está? Não sei cuidar. Estou a ver mais de fico, meu! Não me preocupo porque é o próximo lado, eu pago de um vidro lindo. É, porque isto é o vidro lindo. Não me parece que este é o vidro lindo? Não. Então assim, respiras assar dos três lados. E a mão de um lado, estou a avezar. 5, 1, 2, 3, 4, ah, 4, sim. O parabrisas já é grande, está vendo? Está aqui um trânsito, caralho. Já deu para ver. É aqui na ponta, porra. É aqui na madeira, o trânsito é assim. Bimbos! Ah, da frente ao bimbo. Então diz lá, e como é que podes comprar esta Ferrari? Esta máquina aí, até agora tem os meus negócios. É que o meu agente é só autos carros. Enquanto só tenho um Aldi e um... E um Jaguar, este tem mais... E um Jaguar e um Jeep, este tem caralho de carro. Há um Jaguar e um Jeep e duas motas e um Clássico. Está na outra garagem, pronto. Então pronto, é para testar com este senhor aí, não é? Caso ele não... É este? Não é este? É este? Não é este? É este? É o da frente. Será que é este? É este? É este? Não, não é. Mas se calhar é. Olha que se calhar é. Não. Então pá. Então meu. Eu disse, no chão. Então André, então... Intimidou? Não, não. 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 Ah, p***. Estamos em um no-go? Ok, voltem para. Se quiser um... Ah, deixa eu lá isso. Espera aí, então... Não se preocupem que eu depois corto esta parte. Isto é... Os jogadores... Está a chover para burro, mas pronto. Então isto nada... Então mas que raio... Então tu tens de ir a opção GTA Online e vais lá aos jogadores. Ah, já está expulso. Já está. Já pedi para descomeçar. Ok, vai-se a chover. Vai, agora... Salto do carro. Ok. Pronto. É sim, o gajo nem... Uma desculpa. Pronto. Agora não contem nada disto aos jornais que acabaram de ver. Porque... Isto é um dos paralelos. Porra. Olha... Marca-me aí. O esquema. Ah, ok. Documentos falsos. Aí eu vou dar a escuta... Descumente falsos ou o teu? O meu. Ou é da coca que tu queres? Documentos falsos. É o teu. Se tu já tens de que mentes falsos. É só tu ires ao mapa. Deve aparecer aí alguma coisa. Não. Não. Eu é que tenho. Não te esqueças que eu estou na tua. Ao menos o GTA agora, o Rockstar... Ou já expulsou o gajo. Pronto. Ainda não expulsou o gajo. Ah, tá lá. Vou lá a fazer expulsar outra vez. Pessoal, não se preocupem que eu corto estas partes. Porque cuidado. Pois eu já não posso. Eu já não posso expulsar. Então... Já não dá é? Não dá é aconsojar. Não, não, não. Espera ai. Agora é só para expulsar. Agora é só o tempo. É só ficar à espera. É pá. Está usando o texto de forma agressiva. É pá. Não, não faças isso André. Não te conheci do gajo. Era só expulsar do gajo. Não deu certo. Agora eu Ты em ferez. É pá. É sim. Ele não faz nada. Não. É por enquanto. Deixe lá. Ah, já estou a ver tudo. Então já estou a começar a entrar ngajos. Um já saiu. Um já saiu. São começados a entrar os dragões. Mas o que é que é isso? Eu testo tanto esses dragões. Começam a entrar. Eu meti a explosão. Eu meti a sala. Sem ninguém. E começam a entrar dragões. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu meti para expulsar o gajo. E por que o GTA não expulsou o gajo? Como você está? Estou trabalhando em algo. Algo interessante, acho que. Mas preciso um pouco de tempo. De qualquer forma. Eu não consigo expulsar. Só temos que esperar. Eu não sei mais. Eu pensei que você estaria interessado. Personalmente, eu não vou tocar com um barge de 10. Porque eu não sei nenhuma dessas pessoas. Mas se você estiver interessado, seja o meu convite. Eu posso dizer que ele vem ver-te. Ele não está fazendo nada. Portanto... Se não tiver nada... Se não tiver nada... Se não tiver nada... A gente ainda melhor. Tudo bem, vamos ver. Tudo bem. Ainda... Você está trabalhando naqueles. Olha. Eu tenho outra coisa. Uma coisa tão grande. E tão segredo. Temos que escondá-la. Um miltons de concreto. Força de concreto, encontre um ex-governmento no Banco de Maze, e eu te encontrei lá. Isto vai fazer qualquer banco que nós podemos pegar em um banco pequeno. Você nunca viu isso, André. Você nunca viu isso, André. E depois é, já está, já vai bater. O homem estava mal? Estava mal, sim, estava mal. Então, sim, estava mal. Eu, 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 estou mal, eu... Eu, 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 eu.. Eu, 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 eu... Entro, eu, eu... O que é isso? Você atrapalha mesmo o homem Você está a atravessar no meio da estrada Você está a partir do lado do pendura Você está a partir do lado do condutor Não é André? E pronto estamos aqui outra vez nos negócios Então Maria como é que vai a vida? Tens com alguns óleos É que é assim É só a minha viajada E aproveita as envias do Tomás e o João Amanhã vai estar em live Amanhã Para a semana Amanhã? Amanhã não, amanhã tem formação Hoje está a final mas acaba-te a formação quando? Dia 15 Entra para a estágio Oh vó, então vó Estás aqui a tirar foto E aí a pergunta é uma André E como é que vais para a estágio se nós estamos em confinamento? Boa pergunta Ah nem é uma boa pergunta, nem é? Claro que é uma boa pergunta O que é que eu tenho que ir lá outra vez? Bora puto! Por favor não caias da sessão André Por favor Eu vou explicar A gente gosta muito de ter que ir lá Porque eu tenho lá uns amigos Mas eles não sabem Eles não sabem o que é que eu tenho que ir lá lá meu Tenho lá uns amigos que têm que ir a sessitar contas Mas é sem armas Estão a perceber? Temos que dar umas marretadas lá nos cantos Ah enfim No caso não sabem o que é que eu tenho que ir lá lá Ah, já sei puto Já sei, já sei, já sei, já sei Marca-me uma Amunation Marca-me uma Amunation Porque a única cena que tu podes levar lá para dentro sem ser É uma faca, por isso Marca-me uma Amunation É uma faca? Tens mesmo a certeza? Tenho, porque os gás têm a faca e bastões Só se quiseres levar um bastão, não é que sabes? Ainda não entendeste, não André? Tu não podes lá entrar com armas Mas... Mas podes levar o coiso O que? Sabes que podes levar uma faca, não sabes? Ah tá bem, então Agora mas é que neste menino Eu paro lá na Amunation Estão a ver, o meu agente até tem helicóptero particular e tudo É que vocês não sabem É assim, eu também sou piloto dos aviões E dos bons Olha, mas marca-me tu, não é? E dos bons E dos bons Não é piloto mau É piloto dos bons Amunation Estou aqui perto Espera ai, temos aqui Temos aqui Olha, temos aqui uma lá quase a chegar Está aqui, pronto Mano, tu marca-te uma sede errada Oh Zé, está lá uma perto Oh Zé, está lá uma perto Vai já aqui uma perto Então vai já essa ai Arrocha nessa Não, então onde é tochas que eu estou aí Arrocha nessa Arrocha nessa Eia, tenta... Eu ia te pedir para tentar pousar em cima do telhado, mas não Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai só aqui Vou só aqui buscar uma... 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 É uma surpresa que eu tenho Então tudo isso que a gente pode entrar de faca, né? Então tá bem Então eu vou experimentar Então é, a única coisa que eu vou comprar é a faca Então tá bem, eu vou experimentar Agora, você pode ver como bem construído Não, não vou comprar... Já, vou comprar a faca Não vou comprar e... Pensava em que ia... Quieto, mas afetivo Pronto, obrigado Já tenho Isso é você tudo pronto Está tudo, está tudo comprado, tá Onde é que estás? Estás aqui Onde é que estás? Onde é que queres que eu tivesse? Bora, bora, bora Já é tarde Direto ao Tequila Lá Bora É que eles são... No caso que vocês não sabem o que é que é o Tequila Lá Sim, eu não sei se alguns até jogam... Exato Se os que não jogam um GTA ou não Se os que não jogam um GTA, o Tequila Lá É o bar dos Losses Para quem não sabe o que é que é os Losses É tipo o Servonar É os Motocards É o grupo daqueles Motocards que o Trevor matou Logo no inicio da série Ah, sim E basicamente eles são tipo o Servonar e os... Os Hell Angels Caso não sei quem é que são Mas toda a gente já fez Quem joga GTA Online toda a gente já fez essas missus É certinho Portanto eu nem sei porque é que eu estou a explicar sinceramente Pois e quem não joga também já viu certamente esta missus Exatamente, portanto eu nem sei porque é que eu estou a explicar sinceramente Pronto Ficam informados Ou que a coisa já sabem Aliás os meus vídeos não servem só para vocês se rirem Mas também com a explicação Aliás pessoal fiquem atentos que em breve devo lançar um podcast Ahhhh Não vou revelar nomes nem vou relevar convidados Mas Fiquem atentos só ao meu canal de vlogs É só isto que eu digo Cadê uma coisa posso dizer um dos convidados Até vai ser o meu primo Até vai ser o meu primo Ele ainda não sabia Mas pronto Mas um convite Um convite está feito E pronto pessoal Agora Vou só fazer esta Esta missão E depois já terminamos Agora André Eu já estou aqui já que a faca já não é mal Mas agora vou ver se dá para entrar Mas eu não percebo como é que eu uso para a faca Se eu te sincero Não sei Não sabes como é que está notado Ah Deixa eu dar a ver Espera aí Nem dá sequer Armas não são permitidas dentro do tequila lá Os seus punhos Usa os seus punhos para lutar contra os lodes Portanto Pumba André Está a ver? Estavas a falar É os punhos Então a gente trata André por favor Já afiaste esta missão tantas vezes Como é que tu já não te lembravas Mas é que os gajos lá dentro tem facas e coisas Porque é que a gente não pode entrar com facas Isto é injusto Para não poder Anda lá André rápido Isto é injusto Está bem Já está Já está Já está Já está Aê Mãe Puta Mãe Estas prontas para eu Foda-se Ouça Se agora rouba a carrinha deles Não, não Mas espera Oh não rouba, rouba Rouba a carrinha deles Rouba a carrinha deles Já é Entra lá Que eu entro para trás Não, não, não Quem vai atrás sou eu Pronto Manda atrás Pois não te queires da minha condição Não entres Não entrem. Não entrem. Vamos. Vamos. Oh! Oh! Vai André, vamos só para frente! Ah! Oh! Olha, ficaste sem balas ou o que? Não, não, calma. Eu só queria ver aqui outras armas. Oh! Ah, abrindo só um bocadinho. Down. Caramba! Não, 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 não. Já apareceu mais algum. Já apareceu mais algum. Abri um fogo de mamaneiro. A da frente. Aqui é a Brian O'Connor a conduzir. Só não sou é loira a conduzir. Aprenda só um bocadinho, André. Quero ver se todos aparecem. Não, acho que não. Vamos entrar na autostrada e pôr-nos a andar daqui. Não, não, não. Está muito a calma. Tudo pode haver mais lozes, sinceramente, a vir atrás da gente. Se não vem nem ninguém atrás da gente vem podre, meu Deus. Já mataste tudo? Já mataste tudo? Eu vou ter tonais de muito mais divertidos. Não? Não? Não querendo chamar a Wofy? Quem disse que eu quero chamar a Wofy? Se eu faro ele, vergonha, eu não acho que nem o trombo é. Não! Não! Ou! Quantas a das�as, vamos galera! Epa, há outra ali à frente Eu não queria terminar as coisas mais divertidas Tenta dar oportunidade para isso Tenta dar oportunidade para isso Agarra-te que eu vou virar a jazza Esta aqui foi o Lockdown Me tiro na Cachemóine Agarra-te que eu vou virar a seguir aqui Vai virar a fundo agora Olha, então e o Daniel? Tu tens falado com ele ou não é preciso? O Daniel tem estado desaparecido Falei no outro dia para resolver aquilo de onde te vir Mas nunca mais apareceu aí Mas talvez eles não vão trabalhar Talvez eles não vão trabalhar Talvez eles vão trabalhar também Talvez eles vão trabalhar também O motoqueiro abaixo Oi? Eu estava a ver ele com medo do mato E já não ia daí Onde é que tu te enfias? Aliás Aliás que estamos fodidos Encalhaste esta bodega meu Já Já encalhaste Não damos nada Confira Enquanto o que há a banana que rir e empurra-te Empurra o que? Acabou Não damos nada É um amigo Mas não era em si Não era em si Algo itá Um amigo Vamos lá! Oh meu Deus! Onde é que você anda? Ele está aí ao pé de André? Não sei, eu nasci outra vez, vou buscar os suprimentos. Você está aí ou não? Se estiver aí, leva já uma chuvada, pá! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Puta, não está nada lá! Vai, acalte lá! Vai, acalte aí! Vamos lá para pegar uma chuvada mais um boete para ver um boete! Será uma chuvada que você vai ver? Ninguém sabe o que é a terra... Esta merda... para o peão não era que eu não era que eu estava ali de camisa sem t-shirt não sei a gente que era pra corra nos mesmos nos mesmos apresenta pode ser vai já encontrei oi calma André oi, oi, oi oi, oi oi ck oi oi Olha, já entreguei o meu. Vai lá. Acho que é isso. Também já entreguei o meu. E agora tenho de encarrar o esquema da coca. Outra vez. Jogo já nos encontramos lá no estádio. Até já. Fui. E bem pessoal estamos aí no estádio. Estamos aí. Hoje vamos ter o jogo aqui. Contra o Boa Vista. Nacional Boa Vista. Vamos ver. Se aqui o ponto de capa marca muitos golos hoje. Vamos ver. Se o ponto de capa marca muitos golos hoje. Acho que o melhor jogador até o momento do Boa Vista é o Angel Gomes. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Eu contra o Boa Vista. Contra o Benfica. Não consegui marcar. Vamos ver se hoje arrancamos o golinho. E aí está o nosso treinador. Vamos ver se hoje. temos o treinador contente. Se vamos marcar. Aí está ele. Vamos ver. Vamos ver se apanhamos a cara do nosso jogador. Que é para pôr lá. Agora estamos nós a cumprimentar. Será que apanhamos a cara do jogador. Já não apanhamos. Vamos ver. Bora. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Se marcar o golo. Eu tiro uma foto. Bora. Caga nisto. Bora. Sempre para avançar. Caga nisto. Agora é em cima. Agora é carregar em cima. Agora é carregar em cima dele. Agora é carregar em cima. Agora é carregar em cima. Caga. Eles vão ser felizes que ter regained a posição. Fogo ou não? Fogo ou não? Fogo ou não? Andrew. É. 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 Agora. É. Parabéns. Ó Deus. Fogo. Fogo ou não. Seruman que nada. Você pode estar afastando jumpaânico para a basket, Col show. Com licença. Mas com risco. Ah, foda-se, pah! Foda-se, pah! Bora, caralho! Bora lá! Foda-se, pah! Bora, caralho! E foda-se, pah! O nosso jogador já fez ali uma... Bora dizer, já fez ali uma... Uma pedalada, bora, 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 bora! Não, Daniel, bora, bora, bora! Bora, bora! Ai, a merda do meu visto! Ai, a merda! Ai, a merda! Ai, a merda, mano! Ai, a merda, ai, a merda! Agora, bora, bora! Bora, bora, bora! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Sai dos meus pés, Zé! Está saindo os meus pés, Zé! Pressure exerceded, cani remain calm? Está saindo os meus pés, caralho! Coziello. It might be on for them... Está saindo os meus pés, caralho! Que zen, que zen, faz jogada encerrada zen Goool, é nossa Goool, goool Nossa Goool, goool Goool, goool Goool, goool Goool, goool Goool, goool 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 Gol! Gol! Que passe! Vai com duas drogas! PAH Vem de tudo do meu Vem de tudo do meu Vem de tudo do meu PAH Vem de tudo do meu passo PAH Vejam só este cruzamento PAH O gajo joga muito PAH O gajo joga muito PAH O gajo joga muito PAH Este jogador joga muito PAH Ele pode ser um roller coaster, eu posso te dizer. Ainda bem que eu escolhi na minha carreira voltar a Portugal. Gómez? O que é que eu escolhi? Fogo mano. Tem que ter cuidado! 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 Ganhar! Era para ganhar! Então mal era para ganhar! O que é o caralho? O que é meu caralho? Foda-se o Zé caralho Rami Rami Blessing Now with Gomez Oh, for this Possession, lost, intercepted Andrew Now continues his run A chance to whip it in And the danger clear Javi García Oh, there's no one Rami Now Javi García Gómez Sauer Now that's a straight forward stop Andrew On and on he goes Elis Well, he's got plenty of space on the flank here Could reduce the deficit Tremendous block Losing possession Promising pass Cannon Blessing Not a very complicated catch for the keeper And they need to get tighter here And the cross is very much on Cannon Can he make it count? Well, he hit it with authority Close Azouni Andrew Well, he successfully got past him Just couldn't get it through Oh, commanding goalkeeping Over it comes Well, being pressed here Good pressure to win the ball back High up the pitch The cross is on And played to the front post The crossbar got in the way Off the frame of the goal earlier Whistel As we can see Keeper must be really sick and tired of him Keeps picking the ball out the net as well I joke mouso Daqui a pouco está o Sporting a querer me contratar mano. O Rubén a morir e vai ter que me ir buscar mano. Não jogo tanto moço. Estou em todas é. Estou em todas moço. Estou em todas mano. Estou sempre em todas mano. O Passos está a perder. O Porto Inês está empatado. O Porto ainda não começou. Estou em todas mano. Não é possível. Estou em todas é. Todinhas mano. Todinhas mano. Olha este. Olha este já atrás de mim. Olha este cão já atrás de mim mano. Foda-se. É porque vem que eu sou um bom jogador mano. E a equipa não acompanha caralho. Como é que a minha equipa não acompanha essa merda caralho. Como é que a minha equipa não acompanha essa merda moço. Como é que a minha equipa não acompanha essa merda moço. Foda-se. Agora fui eu caralho. Agora fui eu caralho. Foda-se. Foda-se. Como é que é o barco? Gómez Gómez Well read to ease the pressure Making excellent progress with the ball at his feet GOOOOOOOL GOOOOOOOL É MIU CARALHO É MIU CARALHO É MIU F*** Well you could be critical of the defending But let's focus on the great play Capped off with a superb calm calculated finish Well let's have another view of that goal É MIU CARALHO Well there's nothing better for a manager when a plan comes together Total satisfaction O primer gol da liga mano Primer gol No campeonato pá F***-se é meu caralho This is going to be a thrashing 3-0 now Se não for o homem do jogo Eu vou dar na cara ao gacha Se não for o homem do jogo Filho Eu vou te f***-se Eu vou te f***-se Eu vou te f***-se Tanto a cabeça moço Mas é que eu f***-se tanta a cabeça Que eu f***-se que tem E que f***-se tanta a cabeça E que f***-se tanta a cabeça que tem He's lost it Can they take advantage? They've given him too much space A very good tackle And the defender got the last touch That'll be a corner They will now make use of the substitute bench Can they mark the 3rd? Over it comes Relatively straightforward to mop up defensively Javi Garcia That is a very fine challenge in difficult circumstances Able to get his body in the way How can he take them on and beat them? And it's through here Not a very complicated catch for the keeper Well Derek, if you don't close down, you don't work hard without the ball, you don't put a shift in, you end up with a performance and an atmosphere like this The fans are not very happy at all, been poor today Sour Poor touch And they no longer have custody of the ball A goal has been scored in one of the other games Alan McInerney has the news It's a second goal for the visitors 69 minutes please 2-0 Many thanks Alan This attack looks highly promising Can he put it away? Well he did his job defensively Well the attack finally comes to nothing and the keeper has it So 20 minutes to go Shime Ellis A creative look about this Rob them Giving the ball to the opposition that time seu caralho, era a falta ali caralho gol, é outro, é outro ganho Fale AAAAAAAA É o André não marca gols É o André não marca gols, aí está o segundo pá Pô caralho man, pô caralho Zé Está aí man, pô caralho Zé Vendré não marca gols, pô caralho! Pô caralho moço! Pô caralho! Gomes? Já não desce mano! Uma assistência, dois gols caralho! Opa! Foda-se! GOOOOOOOL! É triste caralho! É triste caralho! É triste caralho! Passei por toda a gente caralho! Elettrick! Aqui do menino pá! Respeita caralho! Respeita o menino caralho! Respeita o menino caralho! Respeita o menino caralho! Bora mano! Nooooo! Estava a aparecer caralho! Está a aparecer caralho! Estava a aparecer man, foda-se! Só dez minutos remaining aqui! Andrew! Olha o outro caralho! Olha o outro caralho! Pelo último caralho! O Javi Garcia! Pelo último caralho! Pelo último caralho! Pelo último caralho! E eu posso te dizer que os nervos vão ter sido janglados, mas ele mantém os nervos. Pelo último caralho! Pelo último caralho! Está aí caralho! Foda-se! Vamos a foder caralho! Pelo último caralho! É um out-and-out pasting. 6-0! Javi Garcia! Bem, uma verdadeira dificuldade mantendo o bola! Opa, mais outro caralho! Um ato muito brilhante. Bem, ele perdeu! Podem tocar na perna? Não! Bem, agora podemos ir ao Alan McAnally para a notícia de um gol em outro lugar. É o terceiro gol para Portimao! 3 minutos permanecer! 3 a 2! Obrigado Alan! Já não marco mais caralho! Já não marco mais! Foda-se! Javi Garcia! Tira a bola mano! Tirem a bola! Esse é um momento que ele gostaria de ter de volta, se possível! Não foi o seu melhor esforço, foi? Mas eu acho que ele pensava que eu não tenho nada, por que não tentar um gol? Fogo! Não, eles estão escolhendo o balanço a estação do jogo! Azuni! Ball's gone Rami Chidozi Awazim Albert Ellis Cannon And teammates to play at 2 An attack for a promise That's the kind of shielding player You expect from him Rami's thwarted him almost effortlessly Couldn't keep it Fecha, fecha, fecha 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 Committed challenge And unable to keep the ball And the emphasis is on creativity And there it is Acabou Zeeem And it's a victory for the visitors The journey home is going to be a pleasant Lonely Rahlin Rossi Jr. is a striker to play in this team They create for fun e ter um estilo de ataca sobre eles. Finalização clínica hoje também.